Desconforto no quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. E hoje vamos falar de um termo muito utilizado pelos pacientes que às vezes eles vêm à consulta e dizem assim Ah, doutor Guzmão, eu não tenho dor no quadril, eu tenho um desconforto no quadril. Bom, vamos começar a entender um pouquinho sobre essa palavra desconforto e sobre o quadril. Então, primeiramente, aonde que a maioria das dores que são originárias da articulação do quadril, aonde que elas se manifestam? Então, o lugar mais comum dessas dores se manifestarem é na região inguinal, na virilha, onde a coxa se liga ao tronco. Então, por exemplo, se a pessoa coloca uma sunga, naquela região onde a coxa é colocada para colocar a sunga, vai ficar um anelzinho ali da sunga ou da calcinha ou da cueca, aquela região da virilha, na parte da frente, em geral, do quadril, é que a dor se manifesta, tá? Quando o problema vem de dentro da articulação. E essa palavra desconforto, ela é muito utilizada pelos pacientes para querer dizer que eles têm uma dor, só que ela é leve. Então, normalmente, quando eu uso a palavra desconforto, é uma dor leve, que ela é um pouco mais permanente. Às vezes, ela vai e vem, mas ela é uma dor um pouco mais constante, assim. Então, digamos assim, às vezes o paciente fica sentado muito tempo, sente esse desconforto na virilha, tem a necessidade de levantar para dar uma caminhada, dirigir longos períodos, sente o desconforto na virilha, vai colocar meia, vai colocar tênis ou vai cortar as unhas dos pés, pode sentir esse desconforto na virilha. Ou a pessoa fez um esporte, uma atividade física, fez uma corrida, uma partida de futebol, e fica com aquele desconfortinho na virilha, de noite, um pouquinho incômodo para achar uma posição. Então, fica uma região que está mais sensível. A pessoa está sentindo o quadril presente, que não era para estar sentindo, né? A articulação do quadril era para estar ali quietinha, no lugar dela, e a pessoa não está sentindo que ela está presente. Mas quando essa articulação começa a se tornar consciente, ou seja, a pessoa está sentindo a presença dela, em geral que tem um probleminha ali na articulação do quadril, tá? Onde se manifesta na virilha, vou mostrar essa imagem aí para vocês depois. Será que eu já não mostrei? Bom, a principal causa de dor articular no quadril é chamado impacto fêmur acetabular. E ele se manifesta através, essa dor através de processos inflamatórios dentro da articulação, que pode ser uma lesão do labrum, uma inflamação da membrana sinovial, um dano na cartilagem, tá? O que é o tal do impacto fêmur acetabular? Já falei várias vezes aqui, mas vou falar de novo. Vou usar o exemplo do impacto tipo CAMI, que é o mais preocupante. Então, aqui a gente tem o fêmur do formato normal. Notem que ele é bem redondinho. E eu vou mostrar aqui um fêmur que tem um impacto fêmur acetabular tipo CAMI. Então, notem que ele tem aquele abaulamento ali na região da cabeça do fêmur, tá? Aquele abaulamento ali. Então, notem aqui que o fêmur tem esse abaulamento, né? E o problema é que quando o fêmur faz um movimento de rotação com flexão, ele começa a ter um contato anormal com a borda do acetábulo, que isso aqui é bem na parte da frente do quadril. Essa parte é bem na frente da virilho. Aqui está o pubis e aqui está a articulação do quadril. E esse movimento, com essa alteração de formato aqui, é que começa a causar esse desconforto. E por que é importante a gente levar em consideração essa parte do desconforto? Porque o impacto fêmur acetabular tipo CAMI é um impacto que a lesão começa na região condrolabral, que é entre a cartilagem e o labro. O labro é uma parte da articulação que é bem sensível. Quando o choque é direto em cima do labro, em geral, a pessoa sente uma dor mais aguda, o que seria mais o impacto fêmur acetabular tipo pincer. Agora, quando a pessoa tem predominantemente um impacto fêmur acetabular tipo CAMI, que é a alteração de formato na cabeça do fêmur, muitas vezes a dor pode não ser muito aguda na região da virilha e pode ser apenas um desconforto. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, né? Ah, o fulano está com a virilha aberta, deu uma distensão que não está curando nunca, está sempre com a distensão ocorrendo. Joga futebol, tem uma distensão, aparece de novo. Então, a pessoa fica com aquela dorzinha crônica, onde ela acha que é um problema na musculatura, onde, na verdade, é um problema na articulação do quadril. Então, por que é importante nós darmos atenção a esse desconforto, já que ele tem baixa intensidade? Porque o impacto fêmur acetabular tipo CAMI, ele não começa com dor forte. Ele normalmente começa dessa maneira, com um certo desconforto na região da frente do quadril. Às vezes, a pessoa pode achar que está com uma hernia inguinal, por exemplo, que é um diagnóstico diferencial. E ele começa com esse desconforto após essas situações que eu comentei. Há muito tempo sentado, após jogar futebol, após jogar tênis, uma corrida, um esporte, uma viagem longa de carro, a pessoa sai do carro meio endurecida. E esses sintomas leves começam e, muitas vezes, quando o paciente chega no consultório e ele ignorou o sintoma do desconforto durante muito tempo, ele já chega com uma lesão da cartilagem mais avançada. Então, por isso que é importante a gente ver. Se o paciente que tem um desconforto no quadril, ele tem um impacto fêmur acetabular tipo CAMI, a gente vai analisar a idade do paciente, vai analisar o estilo de vida dele, as atividades que ele faz, vai analisar o tamanho do impacto fêmur acetabular, porque daí a gente vai ter duas alternativas. Uma alternativa é indicar direto a cirurgia, levando em consideração esses fatores, né? Tempo de dor também é uma opção. E a outra opção é, se o paciente não tentou outra alternativa de tratamento conservador, é tentar uma alternativa fisioterápica. Fazer uma fisioterapia fortalecendo a musculatura, orientando o paciente quais são as situações, no caso dele, que ocorre esse choque anormal entre o fêmur e o acetabulo, que é o impacto fêmur acetabular, e propondo que talvez o paciente faça uma mudança de estilo de vida, mudando um pouco, digamos assim, o esporte que ele prefere, mudando a frequência ou intensidade do esporte, do jogo de futebol, do tênis, por exemplo, ou da corrida. Então, são alternativas que a gente pode usar para ver o quanto ele pode melhorar. Claro que a gente tem que levar em consideração o tamanho do câme, o tempo de dor, a idade do paciente e o tipo de atividade que ele faz. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O grau do movimento que o paciente tem, então o exame físico é bem importante nisso. Bom, se o paciente já fez essas medidas e ele não melhora desse desconforto, ou ele está com esse desconforto já há mais de seis meses e não está tendo uma melhora com isso, aí é indicado o tratamento cirúrgico, porque ele tem o formato do impacto femorocitabular e tem também a dor decorrente do impacto femorocitabular, que seria a síndrome do impacto femorocitabular. Então, unindo esse conjunto das alterações anatômicas e dos sintomas do paciente, a gente vai fazer a indicação cirúrgica já, se a gente puder ter excluído essas outras alternativas de tratamento, como fisioterapia e mudanças de estilo de vida, por exemplo. E é importante essa indicação ser precoce, por quê? Às vezes o paciente diz assim, ah, Dr. Guzmão, mas eu estou só com desconforto, eu vou deixar para fazer cirurgia quando não tiver mais outra alternativa, quando a dor estiver muito ruim. Bom, pessoal, aí se perde a tal da janela de oportunidade de tratamento. Por quê? Se o dano na região condral, se o dano na região da cartilagem fica muito ruim, os resultados da videotroscopia pioram bastante. Ou, se o paciente passa de um estágio de grau de artrose até grau 2 para o grau 3, os resultados da videotroscopia pioram bastante também. Então, a cirurgia por vídeo para tratar o impacto femorocitabular, ela depende de existir uma boa camada de cartilagem, tá? Claro que a gente tem algumas alternativas quando o paciente tem um dano na cartilagem, um furo na cartilagem, que é uma membrana de colágeno para induzir o crescimento de cartilagem nova, porém não é igual. Existe essa alternativa, mas é uma alternativa quando já tem uma lesão maior. O ideal é a gente tratar antes de lesões maiores ocorrerem. Porque, veja bem, pessoal, a gente só consegue preservar aquilo que existe. Então, tentar preservar a articulação, ela tem que estar o mais íntegra possível. Tem alguns pacientes que, às vezes, eu trato que tem na faixa dos 20 anos que a articulação está inteirinha, não tem praticamente nenhum dano. Aí tu faz o tratamento direitinho do paciente e ele está com a articulação nova, praticamente. Agora, pega um paciente, por exemplo, que está na faixa dos 40 anos, já teve um maior grau de dano na articulação, mesmo tratando, a chance da gente conseguir desacelerar de uma forma significativa começa a diminuir, desacelerar o processo de artrose. Então, às vezes, o paciente também pergunta assim, ah, Dr. Guzmão, se eu fizer a cirurgia do impacto do fêmur acetabular, então, quer dizer que cura o problema? Olha, isso vai depender muito do estágio de qual é o dano da articulação do paciente. Para muitos pacientes, a gente vai conseguir atrasar tanto o processo de artrose, que ele não vai ter artrose durante o ciclo da vida dele, se a articulação estiver plenamente íntegra. Agora, já tem outros pacientes que já têm um dano articular, que já está mais avançado, onde a cirurgia consegue fazer um aumento da durabilidade do quadril natural, ou seja, desacelera a evolução da artrose, faz com que aquela articulação dure mais tempo. Por isso que o desconforto no quadril, ele não deve ser ignorado. Se, por exemplo, vocês têm um desconforto no quadril, uma outra situação, e a dor passa por completo, passa 100%, bom, a gente não vai indicar a cirurgia naquele momento, se a dor passou 100%, mas a gente vai observar aquele quadril com uma tensão maior, a gente classifica aquela articulação como uma articulação do quadril em risco potencial, e vamos seguir essa articulação e o paciente mais de perto. Repete uma ressonância dali em um ano e vê como é que vai evoluir, e se a dor voltar e ficar de uma forma um caráter mais permanente, aí se indica também a videoortoscopia para tratar o impacto fêmurocitabular e também suas consequências que porventura tenham aparecido. Uma lesão labral, uma lesão de cartilagem e assim por diante. Então, pessoal, qual que é a principal mensagem desse vídeo? Não dá para ignorar por completamente o desconforto, se ele está ficando muito permanente. Se alguém indicou cirurgias para vocês, que vocês têm um impacto fêmurocitabular e têm apenas um desconforto, olha, realmente é uma situação que a gente indica cirurgia, mas como eu já falei em vários vídeos, ouçam uma segunda opinião, não tem problema ouvir uma outra opinião. Então, ouve uma outra opinião de um médico, um, dois médicos a mais, porque uma vez uma cirurgia feita, não dá para desfazer ela. Claro que se teve algum problema na cirurgia, dá para melhorar, mas assim, uma vez feita, não tem como votar no tempo, né? Então, o ideal é que vocês ouçam mais de uma opinião antes de realizar um tratamento cirúrgico. Acho que é uma boa prática fazer isso. E eu noto que a maioria dos pacientes tem feito isso, acho que é uma coisa saudável. Então, assim, vocês têm aquele amigo do futebol, que joga a partida de futebol, fica aquele quadril doendo no dia seguinte, o cara toma anti-inflamatório, ou o cara toma anti-inflamatório para jogar futebol. Então, assim, esse é o paciente que em geral pode ter um problema, né? Quando eu falo futebol, leva em consideração tênis, corrida, vários esportes que têm um centro de gravidade baixo, mudança de direção brusca, que podem estar mais propensos à dor resultante do impacto pelo establoar, o basquete também, né? Então, pessoal, vocês devem conhecer alguém que estão nessa situação, se estão assistindo esse vídeo, se não for vocês mesmos, manda esse vídeo para ele, para ele dar uma entendida qual é a razão do tratamento precoce do impacto do femorocitabular e assistam os outros vídeos sobre o impacto do femorocitabular. Se vocês não sabem o que é, tem vários vídeos lá no canal do YouTube que explicam o que é o impacto do femorocitabular e explicam um pouco mais também como é que é o tratamento cirúrgico desse problema do quadril e como é que é a recuperação. Tem vários conteúdos explicando isso aí. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço e tchau, tchau!